Música Macalhão, sorgulhosa na guarda Vem a pátria, seu jovem final Se o tempo, o pesquisa não tarda Se lutar pela terra natal Nossa, sul, estrelada, estandarte Vira a paz e o sol da nação Com a nossa promessa de abate A minha mata, com o meu emoção Sobre o olhar de política Vamos todos nos esquivar Vem que nós, 21 filha O colégio de vida Nossa, sul, corte, pertencina Vai morir com o seu dever Com a dor e disciplina Nós já temos de vencer A minha mata, com o seu dever 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 Sobre o olhar de política Vamos todos nos esquivar E a minha mata, com o seu dever A minha mata, com o seu dever Com amor e disciplina, nós devemos se vencer. E autoridade militar de Curitiba, nada? Tudo! Então, como é que é? Tudo é barato! Então, como é que é customado? Tudo, tudo! Depuita! Abonseja! Adriana ôsscosa! Pedro.